Agora a gente vai fazer essa brincadeira aí que eu falei pra vocês, certo? Sobre os fatos raros. Eu e minha mulher aqui vamos tirar alguns fatos raros ali daquela caixa e vamos dar um conselho, vamos trocar ideia com vocês sobre o fato. O que a gente acha de cada fato dele? Vai primeiro você, escolhe um aí. Ah, eu tô muito educada ainda, quando eu te dou aqueles 200? Fato raro. Percebi que gosto do meu ex, mas ele entrou em outro relacionamento por conveniência enquanto demos um tempo. Sinto que ainda temos muito pra viver juntos. E agora? Hum, dá seu conselho aí primeiro. Eu não, porque se você vai brigar comigo, dá você primeiro aí. Tô louca, hein? Não, amor. Vamos lá, ó. O que eu acho? Eu acho que você deve conversar com ele, tá? Se não der certo, amor, parte pra outra, porque a vida anda. Se pra ele andou, pra você também tem que andar. É, eu vou concordar de partes com ela aqui também, mas se você realmente ama seu ex, quer estar com ele e acredita que vocês podem estar juntos, corre atrás, troca uma ideia. Se você ver que já era, que o mano tá perdido no mundo, ah, esse se perde um pouco também, que não faz mal pra ninguém. É, vamos ver uma mão e o outro, vamos procurar outro. Aí, ó. Fato raro. Me apaixonei pela minha melhor amiga. Melhor amiga, invisto ou desisto? Investe? Oxê! Tem mais aqui que me investe mesmo. Ah, eu investiria. Não, eu investi no meu amor. Mas, nesse caso, eu acho que você tem que investir, sim. Tem muitos relacionamentos, né? Se é sua melhor amiga, você já tem amizade com a pessoa e realmente é amizade verdadeira, tem uma afinidade, eu acho que vale a pena trocar ideia, ser sincero. Já dizia a música do Vitor e Léo, o amigo apaixonado, chegou apaixonado, deu um salve e já era. Eu tenho coisa melhor do que relacionamento onde vocês são amigos, viu? Aí, ó, isso aí. Importante. Vamos lá, mais um. Fato raro. Não tenho nenhum relacionamento. Fazem dois anos. Como resolver isso de uma vez por todas? Então, cara, não sei, eu acho que você tem que abrir as possibilidades. Às vezes você tá fechando muito as portas pra que as coisas aconteçam. Às vezes você é muito seletivo, não sei. Acho que você tem que dar uma abertura aí. Tem gente na sua cola, com certeza. É aquela parada, né? Toda panela vai achar sua tampa, meu amigo. Então corre atrás, mesmo se a panela é velha, a panela é boa, isso aí é... Olha, a minha é bem um pouco ramiscada. Mas é minha tampa. Modernizada, atualizada, 2017, 2.0. Gasolina a milhão. Ó, pra doar. Não tenho nenhum relacionamento. Ah, o que eu tenho a dizer pra você... Não, sim, mas é que agora eu vou dar meu conselho. O que eu tenho a dizer pra você aí, pra resolver isso de uma vez por todas, do relacionamento, que não tenho nenhum relacionamento, é correr atrás, é ter amor próprio, se vestir bem, colocar um perfuminho. Aí sai no rolê, você vai encontrar alguém aí, com certeza. É, isso aí. Vai, uma hora vai aparecer. Tcharam! Aí. Fato raro. Minha mãe não deixa eu fazer tatuagem. Como eu converso. Vai lá, esse aqui, ele tem uma excelente história. Aqui é eu, mano. Aqui é eu, mano. Ele é professor disso, por favor. Eis que tinha 15 anos de idade, não repitam isso nas suas casas, hein? Eis que tinha 15 anos de idade, via todos os meus amigos mais velhos já com umas tatuagens e tal, os caras já no estilo diferenciado. Falei, meu, como que meu pai vai deixar eu fazer uma tatuagem? Meu pai bravo do jeito que é, interiorando, bravo. Meu, falar pra você, meu pai não deixava eu colocar brinco, imagina fazer tatu. Foi passando o tempo, eu fui ali amolecendo, vi a minha mãe lavando a louça, pô, deixa eu ajudar você aí, vamos trocar uma ideia. Comecei a fechar com ela ali, ideia vai, ideia vem. Eis que um dia eu cheguei na minha mãe e falei assim, pô, se um dia você deixasse, eu ia fazer uma tatuagem com seu nome no meu braço. Aí ela tava calma, né? Aí ela, lavando a louça, Ah, tudo bem, Guilherme, um dia você faz. Eis que isso serviu pra mim naquela hora, moleque. Quando deu uma hora depois, eu já tava dentro do estúdio tatuando Silvana. Aí quando eu apareci com o braço tatuado, ela já olhou e falou, meu Deus do céu. Paulo, olha o que ele fez. Eu falei, ah, você falou que um dia eu podia fazer. Aí na outra semana, meu pai nem queria saber de tatuagem, eu voltei com o braço tatuado o nome dele. Falei, pai, pro senhor não ter ciúmes, Paulo e Silvana. Aí desde então, nunca mais parei. Então é isso, entendeu? Tem uma conversa amigável, troca ideia, sua mãe vai te entender, na melhor ela vai te entender. Ele consegue tudo assim na vida, viu? Olha aqui, ó, no papo. Foi que consegue. Ele é assim, se tem. Mas ele é mais rica que eu ainda nessa aí, viu? Ó.